Eu vejo repetido sempre que aqui no Baby Búfalo Churrascaria você encontra um ambiente super agradável. Agora o que você vai conhecer é um ambiente exclusivo, é isso mesmo. Você pode fazer o seu evento aqui, é isso Paulino? Isso, aqui nós temos uma sala para eventos pequenos, no máximo 50 lugares, com ambiente climatizado, com áudio, som, tudo já preparado para eventos para laboratório, casamento, aniversário e reuniões familiares. Inclusive você é empresário também pode fazer a sua reunião aqui, é um ambiente privativo, né? Isso, é. Realmente vale a pena você conhecer, tudo sendo atendido aqui, com a cozinha toda feita aqui, não é? Realmente é super bacana você ter esse espaço especial para você, sem contar que aqui você encontra um cardápio delicioso. Então faça o seguinte, vem até a rua Ezequiel Ramos, 752, ou então entre em contato pelo telefone 3232-1818. Esta é a Baby Búfalo Churrascaria.